Bom, boa noite a todos, excelentíssimos vereadores e vereadoras da Associação, vereadores em nome da Associação Enlouquecer, agradeço o convite para fazer parte dessa audiência pública sobre direitos das pessoas com deficiência. A Enlouquecer existe desde 1998 como entidade em luta pela garantia de direitos para os usuários do serviço de saúde mental em defesa da reforma psiquiatra e da luta antimanicomial a partir da vinculação também com a economia solidária que é possível desenvolver ações de arte, cultura, geração de renda e ocupação em outros espaços da cidade. Recentemente estamos fazendo parte do COMPED para o debate de que chamamos de deficiência psicossocial e na demanda também da saúde mental para a inclusão social. contamos com os senhores vereadores e vereadoras e demais aqui presentes para que cada um assuma compromisso com a defesa da ampliação da rede de atenção psicossocial, especialmente o forçamento dos CAPs e da associação a enlouquecer é reconhecida nacionalmente como experiência de protagonismo dos usuários da saúde mental entre alguns prêmios, recebeu o prêmio de boas práticas de economia solidária e no ano passado o prêmio Nisse da Silveira. Precisamos de apoio e visibilidade para as nossas ações e atividades. Para nós é importante termos parceiros e defensores da luta antimanicomial e com o entendimento do possível cuidar sem excluir e garantir que tenhamos voz na decisão sobre nossas demandas. Nada sobre nós sem nós. Obrigado.